Olá! Eu sou a Cláudia Maneza e sejam todos muito bem-vindos ao Semea Arte. Hoje vamos treinar. Para você que gosta da pintura em tecido com giz de cera, mas também para você que gosta e quer aprender a fazer a pintura de agulha. A pintura com giz de cera, lápis, pincel é o melhor treino. Você vai treinar seus olhos para cores, troca de cores e tons, luz, sombra e detalhes que depois fará com mais facilidade com linha e agulha. Além de treino, a pintura é muito boa para crianças, adultos e idosos. Ela traz muitos benefícios, como motores, ajuda a desenvolver a motricidade fina. É benéfica para o cérebro, que intervém ativamente na atividade de pintar. Ela traz benefícios para a nossa saúde mental, ainda mais em tempos de pandemia. É muito importante darmos atenção para a nossa saúde mental. E ela é claramente beneficiada pela pintura, ajudando a tirar da cabeça problemas e situações difíceis que podemos estar vivendo, enquanto fazemos algo relaxante e no nosso tempo limite, sem estresse. Na descrição, deixaremos um link para você ler sobre os benefícios da pintura. Não é necessário pintar idêntico à imagem que escolheu, assim como não farei nessa que estou pintando. A pintura que escolhi está no Telegram para vocês pegarem. Ela é de Ceruti Giacomo, Porteador con Cesta e la Espalda, Asia 1735, Olhos sobre Tela. Ela tem 130 por 95 centímetros e está na Pinacoteca de Brera, Milão. Essa semana faremos a Semana da Pintura. E no nosso Telegram, vamos colocar todos os dias desta semana, riscos e pinturas para você treinar. Na descrição, estará o link do nosso Telegram. E se prepare, pois vem aí a Semana do Bordado com gráficos lindos para você bordar. Então, se inscreve no canal e toca no sininho para não perder. E já entra lá no nosso Telegram. Vamos ficar conectados. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal. Semeia Arte, toda semana um vídeo novo e dicas novas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.